Ok? Tudo ok? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Essa tarde, que é uma tarde difícil, mas que é uma tarde muito importante para a vida da sociedade anapolina como um todo. Eu gostaria, antes de entrar nos detalhes desse decreto que será publicado ainda hoje, começar a live e começar a entrevista fazendo um agradecimento a todos aqueles que participaram desse estudo. Agradecer a todos a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Lucas, os diretores, os gerentes. Agradecer a doutora Mirlene, da epidemiologia. Agradecer o Gúbio e todos aqueles ali da vigilância sanitária. Agradecer aqui também o nosso querido procurador, o procurador doutor Carlos Alberto, que foi uma pessoa muito importante na elaboração do decreto, nos dando tranquilidade na interpretação e nos dando segurança jurídica. Agradecer ao Lucas, que é o secretário. Agradecer ao Márcio Cândido. Agradecer ao Júlio. Agradecer aqui a todos os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, que também colaboraram muito para que esse estudo fosse finalizado. Fazer um agradecimento especial ao Ministério Público da cidade de Anápolis, ao Poder Judiciário na pessoa, doutor Carlos de Monges Teres. Agradecer aqui ao nosso deputado estadual, a Milton Filho. Todas essas pessoas que eu citei, juntamente com alguns também, alguns membros da imprensa, juntamente com a sociedade organizada, fora empresarial, e tantas outras entidades, foram muito importantes na elaboração desse estudo. Foram dias e noites de muito trabalho. Logo que o STF, ele julgou que cabia ao governador do Estado legislar em cima das condições epidemiológicas do Estado, e que caberia aos prefeitos estar, através de decreto, definindo o funcionamento das cidades. Nós vimos isso como uma oportunidade de colhermos aquilo que havia sido plantado, mas vimos isso também como um grande desafio e como uma grande responsabilidade que nos foi dada. À frente de grandes desafios e à frente de situações onde requer extrema responsabilidade, o que eu posso dizer é o meu muito obrigado a todas essas instituições e a todas essas pessoas que participaram da elaboração do plano de contingência, que participaram da elaboração das normas técnicas, que participaram da elaboração desse decreto. São dezenas e dezenas de páginas que foram escritas levando em consideração duas coisas. a primeira delas, e nós jamais vamos abrir mão, que é a vida das pessoas. Principalmente, a vida das pessoas que têm o menor poder aquisitivo e que estão em um estado de vulnerabilidade muito mais alto. Agora, como já diz o ditado, quem planeja, quem trabalha com responsabilidade, quem não tem preguiça, colhe bons frutos. E hoje nós podemos dizer que o município de Anápolis se encontra em uma situação diferente de 99% dos municípios do país. município de Anápolis e começou lá atrás em 2017, hoje ele tem um sistema de comunicação direto com a população que, graças a Deus, serviu de exemplo para o governo federal, serviu de exemplo para cidades importantes como Goiânia, que foi o Zap da Saúde. Lá atrás, tivemos a coragem de criar também na cidade de Anápolis e virou exemplo para todos os municípios de saúde. Criamos as unidades básicas de saúde de horário estendido. Tivemos a coragem, sabendo que a pediatria era um dos gargalos do nosso município, de desativarmos e mudar de lugar o que era chamado de Cais Mulher e de implantarmos ali uma das três UPAs pediátricas do país. Tivemos também a coragem, o planejamento e o discernimento de, assim que vimos o vírus tomar conta do mundo, não só da China, como da Itália, da Espanha, de todos os países, trabalhamos e conseguimos, por estarmos à frente, adquirir respiradores que hoje já não são mais, já não é mais possível adquirir. Naquele momento, conseguimos adquirir 14 novos respiradores. E, por isso, também trabalhando de forma planejada e antecipada, colocamos para funcionar em tempo recorde uma unidade de internação específica para coronavírus. Ampliamos o número de leitos e já está funcionando, uma unidade com capacidade para 52 leitos, já temos a segunda etapa para poder chegar nos 100 leitos que foram planejados lá atrás, ampliamos o número de leitos de UTI, fizemos de uma forma muito rápida rede de gás, reforma naquilo que precisava, para termos leitos de UTI no hospital municipal, para termos leitos de UTI no centro de internação, adquirimos EPIs no momento de maior dificuldade. E isso foi conquistado graças ao trabalho que foi feito, a confiança que os fornecedores têm para com a Prefeitura de Anápolis. no momento em que o produto é escasso, os empresários tendem a vender para aqueles que honram os seus compromissos e nós fizemos o dever de casa. Então, hoje nós estamos numa situação onde nós temos EPIs suficientes, onde nós ampliamos o número de leitos de UTIs, onde nós ampliamos o número de leitos de internação, onde nós criamos um canal direto com telemedicina que é o ZAP do Corona, onde transformamos as nossas unidades de horário estendido em unidades de referência para o ZAP do Corona. Fizemos também, dentro desse pequeno intervalo de tempo, um chamamento público e encorpamos, aumentamos o nosso exército de heróis, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, biomédicos, maqueiros, todos esses profissionais que são os heróis do dia de hoje. Essa doença, ela já esteve lá na China, do outro lado do mundo. Hoje, ela está em São Paulo, ela já está em Anápolis e nós estamos vendo o que está acontecendo com Manaus. Mas fizemos o dever de casa e agora começo a apresentar para vocês o trabalho técnico, científico que foi elaborado por toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Todo o nosso trabalho, ele levou em consideração as normas da Organização Mundial de Saúde e as normas do Ministério da Saúde. O embasamento de todo o nosso trabalho está no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de número 11, onde o Ministério da Saúde, através dessa tabela, ele permite você calcular a situação na qual o município se encontra. E aí, nós temos aqui, basicamente, de verde, municípios que se encontram com baixo risco em termos de vulnerabilidade, em termos de situação epidemiológica, municípios que vão se enquadrar em riscos moderados, municípios que vão se enquadrar em riscos altos e municípios que vão se enquadrar com risco muito alto. Essa tabela, para as pessoas poderem entender, foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde. No eixo Y, recordando aqui os tempos, bons tempos de sala de aula, nós temos lá o fator ameaça. para você encontrar o número do fator ameaça de qualquer município, você pega o número de casos confirmados, divide pela população do município e multiplica por um milhão. Então, você pega o número de casos confirmados, divide pelo número de habitantes e multiplica por um milhão. Então, hoje, se nós temos lá 39 casos confirmados, dividido por aproximadamente, vamos colocar lá 390 mil habitantes, e multiplicado por um milhão, nós teríamos o número 100. Que, devido à ameaça por fator intrínseco de incidência do Covid-19 por um milhão de habitantes, levando em consideração o número de casos, nós teríamos uma ameaça muito alta. Levando em consideração, o número de casos. Mas, aqui no eixo X, na horizontal, nós temos um outro fator, que é a vulnerabilidade do sistema. Esta vulnerabilidade do sistema nada mais é do que a proporção em porcentagem de leitos de UTI ocupados por casos de SRAG, de síndrome respiratória aguda grave. se Anápolis, por ser a cidade que é responsável por toda a região macronorte, tivesse apenas os leitos de 120 dias atrás, Anápolis, hoje, estaria com risco muito alto e nós seríamos obrigados a sermos mais restritivos do que o decreto do governador. mas essa equipe que vocês estão vendo trabalhou muito e conseguiu ampliar o número de leitos de UTI. Então, quando você leva em consideração o que foi ampliado de números de leitos de UTI, para quem? Para síndrome respiratória aguda grave. E o número de pacientes que nós temos de síndrome respiratória aguda grave, Anápolis, em termos de vulnerabilidade, levando em consideração, mais uma vez, EPI, equipe, número de leitos disponível, Anápolis se encontra numa situação de baixo risco. Então, se você levar em consideração que nós temos uma vulnerabilidade mínima menor que 20%, e que nós temos uma ameaça muito alta, Anápolis, hoje, está no último quadrinho, no quadrinho superior à esquerda, que é considerado um risco baixo. Se nós tirarmos os leitos extras que foram adquiridos, que foram montados, que estão funcionando, a gente sairia do quadrinho lá de cima da esquerda e passaria o quadrinho da direita. Então, é importante nós ressaltarmos que todas as medidas que vão ser anunciadas aqui agora levem em consideração essa matriz de risco que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. O que nós fizemos no município de Anápolis? Nós adaptamos a matriz de risco, criando três cenários. Então, eu tenho um cenário verde, de baixo risco, nós temos um cenário amarelo, onde eu tenho risco moderado e alto, e tem um cenário vermelho, onde nós temos um risco muito alto. No decreto que vai ser publicado daqui a pouco, nós apresentaremos todas as situações para os três cenários. Então, em Anápolis, nós não vamos ficar publica decreto, revoga decreto, publica decreto, revoga decreto. No único decreto, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde conseguiu sintetizar como nós vamos aprender a conviver com o Covid-19. Porque eu acho que toda a população já entendeu que sem remédio, sem vacina, é aprender a conviver com essa nova realidade. Gostaria de deixar claro aqui e fazer um elogio ao governador Ronaldo Caiado pela forma séria e correta como ele vem enfrentando esse problema. Governador Ronaldo Caiado leva em consideração esta matriz de risco. Então, qual é a diferença do Estado para o município de Anápolis? Porque quando você vai calcular ameaça e vulnerabilidade, ele leva em consideração o número de leitos que tem no Estado e a população que tem no Estado. É uma pessoa que tem realmente lutado, que tem realmente trabalhado em prol da vida dos goianos e tem sofrido em certos momentos até injustamente ataques. A situação não é fácil para ninguém. A situação não é fácil para o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma preocupação socioeconômica muito grande, que se preocupa também com a vida. A situação não é fácil para o governador Ronaldo Caiado, que é um médico que sabe das dificuldades de enfrentar um vírus, de enfrentar uma molécula de RNA. A situação não é fácil para o prefeito, a situação não é fácil para o comerciante, a situação não é fácil para as pessoas de grupos de risco que estão isoladas. Mas esse é um momento em que nós temos que estar unidos, pensando realmente no próximo. Esse é um momento onde, através da união, nós vamos conseguir, mesmo que a distância passar carinho, mesmo que a distância mostrar a preocupação que nós estamos sentindo pelo próximo, e mesmo que a distância cuidar das pessoas. Esse não é um momento de politicagem. Esse não é um momento de usar a situação na qual o país se encontra para fazer debate eleitoral, para discutir eleições municipais, nem para discutir eleições presidenciais ou qualquer tipo de eleição que seja. Esse é um momento onde nós, brasileiros, precisamos estarmos juntos. E aí fica uma dica para aquelas pessoas do quanto pior melhor. Muitos conseguem se livrar da justiça dos homens, mas a justiça de Deus, essa aí, ninguém se livra. Então, fica o meu agradecimento, a minha admiração ao governador Ronaldo Caiado, ao presidente Jair Bolsonaro, e fica também o respeito pela hierarquia e pelos líderes que nós temos. Por que eu fiz essa pausa? Porque tudo que eu falar da agora para frente, depois dessa matriz de risco, é necessário, e aí o doutor Carlos, de uma forma brilhante, é necessário que as pessoas entendam até onde vai a responsabilidade e o direito do prefeito no que diz respeito a flexibilizar regras. Pelo decreto do governo do Estado, os municípios, obedecendo critérios técnicos, obedecendo a matriz de risco, obedecendo a ameaça versus vulnerabilidade, eles podem, através de decreto, organizar, permitir, flexibilizar ou diminuir a flexibilização do decreto estadual no que diz respeito a microempresas, empresas de pequeno porte e empresas individuais. então decretos municipais são restritos a micro e pequenas empresas e as empresas individuais. Toda e qualquer empresa do município de Xanápolis que não se enquadre em microempresa, em pequena empresa ou em empresas individuais, devem seguir o decreto do Estado, que foi um decreto elaborado também em cima de dados técnicos em cima de dados científicos. Então, como eu disse para vocês, a Nápoles hoje, com todo o trabalho que foi feito, se encontra no risco baixo, lá em cima, não é isso? Neste momento. E que o nosso decreto vai trazer os três momentos. Como é que vai funcionar isso? É simples. Eu tenho uma empresa, ali eu coloquei para vocês, esse é o modelo que vai ser publicado agora. Eu tenho uma empresa, representante comercial e agente do comércio de matérias-primas agrícolas, que é o primeiro caso. Ali está cortando, para mim aqui, mas para vocês, não, cada empresa tem um KINAI, que é o número que indica qual é a área daquela empresa. então você vai, através do KINAI, da sua empresa, você vai descobrir quando é que você pode estar aberto. Então, a primeira empresa lá, na primeira empresa, quando a Nápoles estiver com risco leve, olha lá a primeira empresa, quando a Nápoles estiver com risco leve, ela pode estar aberta? Sim. E ela tem que seguir quem? Ela tem que seguir o protocolo de número 6. Então, se você tem uma empresa que se enquadra naquele primeiro exemplo, no risco leve, você pode estar aberta e tem que obedecer o protocolo número 6. O protocolo número 6 vai te dizer como é que você pode trabalhar. Vamos supor que a Nápoles, infelizmente, nós tenhamos aí 10 internações em número de leitos de UTI, saímos lá da matriz de risco, volta na matriz de risco, por favor, saímos da matriz de risco de risco baixo para moderado, de 20% a 40% aqui embaixo, você sobe e vai lá em cima, você saiu de baixo para moderado. Não precisa de outro decreto. Volta no CNAE. Então, aquela empresa que estava aberta obedecendo o decreto número 6, ela vai continuar aberta nesse caso e vai obedecer o mesmo decreto, o mesmo protocolo. Agora, se vocês pegarem ali embaixo, dêem uma olhada. Representantes comerciais e agentes é a quinta linha, representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico. No risco baixo, hoje, por exemplo, o decreto vai permitir que ela seja aberta e ela tem que obedecer o protocolo 10. Se o quadro evoluir e a vigilância sanitária juntamente com a epidemiologia nos alertar de que a Nápoles saiu do risco leve e passou para o risco moderado, essa empresa já sabe que ela não vai poder estar aberta. Então, isso foi feito KINAI por KINAI, empresa por empresa. Então, se você, vocês aí que estão acompanhando nas redes sociais, os empresários, vocês vão acessar o site da prefeitura, vão encontrar o KINAI da sua empresa e lá vai estar especificado se você pode estar aberto nos três casos, só no leve, só no leve e no moderado e vai estar escrito na frente o número do protocolo que você tem que seguir. Certo? Muito bem. Para poder simplificar o KINAI, nós montamos uma outra tabela. Passa aí, por favor. Isso aqui para a população de uma forma geral. Saber o que está aberto, o que não está aberto, se é delivery, se não é delivery. Ali, por exemplo, eu estou no eixo transporte. Comércio atacado e varejo de autopeças. Se a Nápoles estiver no risco baixo, está liberado. Isso para a população. Significa que está o quê? Aberto. E para o empresário? O empresário vai lá no KINAI dele para saber qual protocolo ele tem que seguir. Passou para o risco moderado, continuou liberado. Chegou no risco crítico, obviamente, nós não podemos fechar o comércio de atacada e varejo de autopeças, porque nós precisamos dos nossos caminhões, fazendo transporte de cargas, de alimentos e tudo mais. Esse funcionamento só através de delivery. então nós temos um material publicitário que foi feito de forma bem resumida para a população de um modo geral, que é esse material que vocês têm. E aí volta, por favor. E nós temos um material que foi feito levando em consideração o KINAI, os três momentos e quais são os protocolos. Então vai caber a cada um de vocês que estão aí em casa analisar o KINAI, a empresa que você tem a autorização dela e você levar em consideração as tabelas. Então é uma coisa que nós fizemos e que nenhum outro município fez. As coisas estão claras tecnicamente, cientificamente, e o que vai determinar isso? O que vai determinar isso é a nossa matriz de risco. Então isso é uma dinâmica. Passou para o moderado, naturalmente você tem uma restrição maior. Foi para o crítico, a restrição é maior ainda. Voltou para o baixo, a restrição é menor. E o que nós levamos em consideração, volta lá no primeiro, a matriz de risco. Então vai depender muito de que? E aí eu chamo a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando. Vai depender muito da vulnerabilidade, ou seja, vai depender muito da porcentagem de leitos de UTI que estão ocupados. Então por isso nós gostaríamos de orientar a todos aqueles que são idosos, a todos aqueles que têm doenças crônicas, que permaneçam em estado de isolamento. esses pacientes, já ficou comprovado, são os pacientes que tendem a evoluir no que diz respeito ao COVID para a forma mais grave. E é na forma mais grave que nós precisamos de leito de UTI. Só para vocês poderem ter noção, o vírus, na verdade, ele funciona como se fosse um ciclo. Então as atitudes que nós estamos tomando hoje, elas vão refletir principalmente daqui 15 dias. Por isso é que ali, se vocês observarem na vulnerabilidade, sempre trabalha-se com uma margem de segurança. Se eu tenho 30 leitos de UTI, na hora que eu tiver 7 pacientes internados, eu saio de risco baixo para moderado. Voltou para 6, eu volto para baixo. Passou para 15, acima de 50, risco alto. E quem vai definir isso? É a evolução. A evolução da doença no nosso município, levando em consideração que a nossa prioridade é a vida das pessoas. Por isso, é que já estamos atendendo através do Zap do Social, as famílias que estão precisando de cesta básica, as famílias que estão em estado de vulnerabilidade. A Prefeitura tem pensado de forma responsável em todos. Sabemos que, por muitas vezes, não conseguimos agradar todos, mas temos que lembrar que temos pessoas vulneráveis que precisam realmente desse isolamento. E temos que lembrar que, nesse momento, o que vai definir se é baixo, moderado ou alto é a porcentagem de internação em leitos de UTI. De tal forma que nós vamos trabalhar muito, como trabalhamos até agora, para que a gente não viva o que, infelizmente, estamos vendo com os nossos irmãos brasileiros ali em Manaus. Para que a gente não viva o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em São Paulo. Mas dependemos da consciência de cada um de vocês. Nós dependemos da consciência de cada um de vocês. Então, se eu preciso sair e fazer a compra de alguma coisa, é um calçado, é verdura, o que seja, saia, compra, volte para a sua casa. Se eu preciso sair para trabalhar, saia, trabalha, volte para a sua casa. se eu não preciso, ou se eu sou grupo de risco, fique quietinho em casa, dessa forma, vocês vão correr o menor risco possível, dessa forma, a rede que foi montada na cidade de Anápolis vai ser suficiente para suportar todas as demandas geradas pelo Covid-19. Então, gostaria mais uma vez, de primeiro, agradecer a Deus, porque é Ele que nos ilumina, é Ele que tem nos dado sabedoria para enfrentar esse problema que nenhum de nós esperávamos estar enfrentando. E depois, a todos, minha esposa, a todos da Prefeitura Municipal de Anápolis, que têm trabalhado arduamente, pensando naquilo que é mais importante, que são nas pessoas. Abri agora para vocês poderem estar fazendo perguntas. E vai passar o microfone para vocês e dizer para vocês tem mais algum slide lá na frente do protocolo? Passa para eu ver. Não, só aí. Ok, o que que acontece? Vamos lá, o doutor Carlos Alberto está colocando muito bem. A todos aqueles que tiverem dúvida, nós estamos publicando agora no Diário Oficial, mas vai ter um link, já um pop-up, que é uma bandeirinha daquela lá, onde os empresários vão poder, dentro de algumas horas, já clicar e ver qual é o grau de liberdade do seu comércio. Segundo, é importantíssimo que você abra o protocolo, veja quais são as condições para a sua empresa funcionar, adapte ela antes de abrir. Por quê? Nós precisamos contar com a consciência de todos, só que vai ser feita a fiscalização. vai ser feita a fiscalização, para que a gente garanta que todos, dentro da consciência, possamos exercer o nosso direito. Então, nós precisamos que vocês acessem o site, daqui a algumas horas já vai estar pronto, olhe o seu KINAI, ou procure lá qual é o seu ramo, vai estar especificado, veja qual é o protocolo que você tem que seguir, abra o protocolo e siga tudo o que está lá. Nós levamos em consideração muito a questão da segurança epidemiológica e a questão da praticidade. Então, não abra o seu comércio, não abra o seu estabelecimento antes de preparar tudo de acordo com o que está no protocolo, para que a gente não tenha problemas. Certo? Prefeito. Oi. Prefeito, Evaristo, Rádio São Francisco, Nápoles, o senhor falou das atividades que serão liberadas naturalmente e que há e haverá naturalmente fiscalização. Há pessoal suficiente para fazer essa fiscalização, se necessário for, prefeito? O principal fiscal é o Anapolino. Aquele que não respeita as normas, na verdade, ele não está respeitando os seus direitos. Então, atendendo até uma recomendação do Ministério Público, nós vamos criar um disco e denúncia e vamos ter um grupo de fiscalização montado com a Força Tática, Vigilância Sanitária, PROCON, com CMTT e com Postura. Então, é importante e vamos precisar da colaboração de todos os anapolinos, porque, se a gente respeitar as regras, vai ser possível nós convivermos com o problema. Ok? Roberto, quando a prefeitura vai disponibilizar os bairros onde estão os pacientes infectados? Na verdade, já foi disponibilizado no último boletim epidemiológico ali, nós já colocamos onde temos já casos de coronavírus. O que nós não colocamos, até mesmo porque não levamos em consideração que isso aí teria qualquer vantagem em termos científicos, foi quantos casos nós temos em cada bairro. Mas a pergunta é boa e eu queria explicar para todos que estão aí em casa. Se a sua família tivesse três casos de corona, você queria que eu divulgasse qual é o bairro e qual é a residência e o número de casos? Será que nós, brasileiros, estamos preparados para esse dado? Então, a partir da semana que vem, nós já vamos poder divulgar. Por quê? Porque o número não vai ficar restrito a determinadas localidades. Vai ser um número mais amplo e aí, naturalmente, não tem como você discriminar. A preocupação nossa foi com a discriminação. Se eu solto qual é o bairro onde eu tenho, vamos supor aqui que um bairro X foi onde confirmou os primeiros quatro casos. O que vai acontecer com esse bairro? O que vai acontecer com as pessoas que moram nesse bairro? Então, quando nós não disponibilizamos naquele momento, foi só por esse motivo, entendeu? Mas agora, nos boletins, já vai vir também. Por quê? Porque a doença, ela já chegou, ela está na cidade toda, nós temos transmissão comunitária, e nesse momento, a nossa preocupação vai ser com o quê? Com os internados e com leitos de UTI. Correto? Então, por isso que nós precisamos manter o distanciamento social. Alguém? Marcelinho? Shoppings populares, o camelódromo, shoppings, outros comércios populares poderão abrir também? Está tudo dentro do decreto, obedecendo as normas dos protocolos, nós não vamos ter dificuldade. É importante a sua pergunta, Marcelo. Tem coisas que ficou mais, vamos dizer assim, menos flexibilizado do que o decreto do governador, e vale o decreto da prefeitura. Então, tem algumas coisas que nós, na verdade, restringimos mais. Por quê? Porque nós precisamos encontrar um equilíbrio. Então, ao invés de eu deixar, vamos colocar aqui, uma empresa A funcionar sem protocolo nenhum, ela vai funcionar com protocolo, ela vai funcionar lá com 50% da sua capacidade, e isso me permite, dentro da movimentação e da dinâmica social, liberar uma outra empresa B que estaria fechada. De tal forma que a gente torna o mais democrático possível. Então, tem coisas nos protocolos que vão ser mais rígidos do que o do Estado. E tem coisas no protocolo, como você acabou de perguntar, que vai estar mais flexibilizado. A gente procurou, tecnicamente, fazer esse balanceamento de tal forma que a gente entende que todos terão o mínimo de oportunidade possível para continuar se mantendo, se sustentando, sem fazer com que a matriz de risco possa explodir num curto prazo de tempo. Prefeito, boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse mais uma vez, não sei o que o senhor já explicou, mas só de que forma, por que a prefeitura pensou dessa maneira, diferente do que está sendo feito no Estado, e de que forma que os empresários vão ser avisados dessas mudanças em relação ao número de casos, em relação ao nível de risco aqui do município. Vai ser preciso ficar acompanhando o tempo inteiro as redes, de que forma isso vai ser feito, e vai ter alguma penalidade para quem descumprir esse decreto? Então, vamos lá. Primeiro, as pessoas vão ficar sabendo qual o risco da cidade através de vocês. Então, vai ser publicado toda quinta-feira em qual o risco da cidade? Baixo, moderado ou alto? Se na quinta-feira for publicado que passou para moderado, na segunda-feira já passa a valer o quadro moderado. Na segunda seguinte. Então, quinta-feira, vamos supor que agora quinta-feira publicou que houve uma alteração, saiu de baixo para moderado. Já na próxima segunda, os comerciantes têm que levar em consideração o quadro moderado. As penalidades são aquelas passíveis de aplicação através da vigilância sanitária. Prefeito, boa tarde. Eu gostaria de saber, tem alguns segmentos econômicos que têm especificidades. Vamos citar o caso do setor de eventos que teve lá na Câmara Municipal. Ele tem uma capilaridade muito grande, empresas grandes que dependem de empresas pequenas. Tem como levar em consideração essas situações? Olha, nós procuramos levar o máximo em consideração desde que a gente pudesse estar evitando as aglomerações. Então, nós temos restaurantes, nós temos lojas, nós temos academias, nós temos, vamos dizer assim, escolinhas esportivas. Não foi uma pergunta de nenhum de vocês, mas já vou adiantar em primeira mão, porque não está no decreto, mas nós devemos soltar até quinta-feira algo relacionado à educação. A Angela Merkel na Alemanha já está preocupada com isso, o governador de São Paulo, João Doria, já está preocupado com isso, como nós não temos nenhuma vacina, como nós não temos nenhum medicamento. Então, esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar, vamos estar discutindo com o Valto, professor do Conselho, vamos estar discutindo com a Sonja, vamos estar discutindo com diretores, com professores, mas temos que também abrir um capítulo para poder discutir o futuro do ano leitivo das nossas crianças. Então, existe sim a intenção por parte da Prefeitura Municipal de Anápolis de se buscar um meio termo, até mesmo porque nós não acreditamos na eficácia do ensino à distância para crianças. Não vejo maturidade. Então, provavelmente, na próxima quinta-feira, nós vamos publicar um decreto, então não tem nada que fala de educação nesse decreto de hoje. Por quê? Porque não tivemos tempo para elaborar essa parte educação com a mesma segurança que foi elaborado os outros eixos. Mas, até quinta-feira, nós vamos publicar um decreto exclusivo para as escolas municipais, para as escolas particulares, levando em consideração que nós temos uma geração que está em casa e que precisamos ter responsabilidade com eles. Prefeito, boa tarde. Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco, 96FM, em relação aos parques que foram interditados no decorrer das últimas semanas, eles serão liberados novamente à população ou não? As academias ao ar livre, não. Tudo vai depender da consciência. Se eles forem liberados e as pessoas conseguirem utilizá-los sem aglomeração, ok. Se nós sentirmos que está tendo excesso, vamos fechar imediatamente os parques. Da mesma forma, vai acontecer com a matriz de risco. Uma pergunta aqui da Raquel Moreira, Facebook. Os leitos serão ocupados apenas por anapolinos. Raquel, toda a rede que nós desenvolvemos, que nós planejamos, que nós montamos, UPA pediátrica, centro de internação, leitos de UTI estão sendo custeados com os impostos dos anapolinos. Portanto, a Nápoles pode se orgulhar. Ela tem uma rede exclusiva para o cidadão anapolino. Perguntas? Roberto, na última coletiva, na unidade de internação do Carmo, a prefeitura anunciou que compraria testes. Como que está essa situação agora? Boa pergunta, muito boa pergunta. Naquele momento, nós tínhamos aí no país uma oferta muito grande de testes rápidos. Muitos testes foram importados da China. Só que temos como hábito sermos criteriosos quando se trata do dinheiro da população. E aí os testes que apareceram, testes rápidos, não foi nem nós, foi o governador Ronaldo Caiado, dentro da responsabilidade que ele tem, dentro da seriedade que ele tem, ele acertou o seguinte, nós só vamos comprar testes rápidos depois que nós testarmos os testes. Sabe o que aconteceu? O resultado está na mídia. Os testes rápidos não conseguem passar pelos testes. Ou seja, chega a dar 70% de erro. Então, nós não temos processos para a compra de testes rápidos enquanto não encontrarmos uma marca que realmente dê segurança para quem foi testado e para quem está testando. O que nós fizemos nos últimos dias? Nós abrimos uma compra de 5 mil testes de PCR, não é isso? 5 mil testes de PCR. Esse teste, ele não é rápido, ele não é em 15 minutos. Esse teste, ele dura em torno de 24 horas. Por que ele dura em torno de 24 horas? por causa da reação que precisa acontecer para você saber se é positivo ou se é negativo. Então, a prefeitura vai, sim, ampliar e muito os números de testes. Isso, provavelmente, a todos vocês aí que nos acompanham nas redes sociais, provavelmente, vai elevar em muito o número de casos. Não é que nós vamos ter mais contaminados, não. É simplesmente porque nós vamos conhecer mais a realidade do município. Tem município aí no estado de Goiás que, infelizmente, as pessoas, os líderes, os prefeitos, por medo de enfrentar a realidade, não testa. E aí, começa a ter óbitos e não tem pacientes confirmados. A Nápoles e toda a equipe da Prefeitura Municipal de Anápoles vai enfrentar o problema com a responsabilidade que devemos enfrentar. Então, temos 5 mil testes e aí deve ser a segunda parte da sua pergunta. Quem será testado? Correto? Nós vamos testar internados e nós vamos testar sintomáticos. Vou te dar um exemplo. Sou só farmacêutico bioquímico, tá, gente? Mas aí, irmão é médico, o primo é médico, é a classe, uma das classes que eu mais admiro. O aluno aqui, que foi meu aluno de cursinha, é médico também. Se eu cometer algum erro, peço desculpa, mas acho que não vou cometer. O paciente chega lá na UPA, reclamando de falta de ar. Febre, tosse, falta de ar. Se não me engano, um dos exames que é pedido na hora é um raio-x de pulmão. Olhou o pulmão dele e apresenta as características de COVID-19. As características não significa que ele está com COVID-19. Ele pode estar com a pneumonia, não necessariamente ser COVID-19. Esse paciente precisa ser testado. Porque, senão, nós vamos correr o risco de misturar pacientes com H1N1, frio está chegando, naturalmente, nós temos H1N1 circulando, nós vamos correr o risco de misturar H1N1 com COVID. Isso é tudo que nós não precisamos. Então, os testes serão utilizados principalmente para os pacientes que apresentam sintomas muito claros ou pacientes que precisam ser internados. Os demais pacientes que apresentam sintomas gripais, estou com febre, leve, não estou com tosse, estou com coriza, mas não tenho falta de ar, o tratamento recomendado ainda é o tratamento domiciliar, na sua casa, através do Zap do Corona, mas você vai tratar dos sintomas. O nosso foco é atender o paciente moderado e cuidar dele com a maior responsabilidade possível, com o maior carinho possível, para evitar que esse paciente moderado se agrave. É isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós vamos evitar. Vou fazer só mais uma pergunta. A cidade já vem seguindo um decreto de isolamento social, mas a gente percebeu que, mesmo assim, os casos suspeitos cresceram muito nas últimas 48 horas. Por que isso aconteceu? Porque nós notificamos tudo. Então, o que acontece? O que é o caso suspeito? É a pessoa, como eu disse para você, que tem todos os sintomas, ele é suspeito de ter corona, mas não é possível testar porque existe uma limitação de testes. Então, agora nós não vamos ter mais essa limitação. Se você perguntar para mim, Roberto, com os testes que estão chegando, o que vai acontecer com os números? Como não está sendo testado em grande quantidade em nenhum município do estado de Goiás, se nós começarmos a testar a cidade de Anápolis, naturalmente, os nossos números vão aumentar. Mas aí, gostaria de chamar atenção para todos. Se não tem vacina, se não tem remédio, quando é que nós vamos poder dizer que nós saímos do problema? o presidente Jair Bolsonaro já disse isso. Quando mais de 50% já estiver imunizado porque já teve contato com o vírus. Então, o que nós precisamos entender, vocês aí em casa, é que há necessidade de aprender a conviver. Em determinados momentos, nós vamos flexibilizar. Se o número de leitos de UTI ocupados aumentar, nós vamos precisar restringir. Na hora que o número de leitos de UTI vagar, nós vamos poder flexibilizar. este é um problema que nós precisamos aprender a conviver com ele. Por isso, dá necessidade de formatar um decreto dinâmico para dar tranquilidade para a população e para todos entenderem como é que vai funcionar enquanto nós estivermos em pandemia. Prefeito, também estamos ao vivo na Rádio 96 FM. Um abraço a todos aí da 96. Uma pergunta do Rogério Fernandes, apresentador do programa Observatório. Ele pergunta se haverá um plano de liberação para vendedores ambulantes nesse novo decreto? Nós estamos levando em consideração tudo. Depende de onde funciona esse vendedor ambulante. Se o vendedor ambulante, ele funciona na calçada do centro da cidade, não. Nós vamos dar todo o auxílio a ele, vamos ajudar naquilo que for preciso, mas essa é uma, vamos dizer assim, é uma parte do comércio que dificulta o fluxo das pessoas e que promove aglomeração. Mais? Em relação ao transporte na cidade, a empresa Urbana fez algumas demissões de cobradores. Com relação às demissões que pode ser feita com os cobradores e também o transporte no final de semana não está rodando. E quando as linhas que têm maior fluxo, maior quantidade de pessoas, os ônibus estão andando lotados. O secretário Fernando Cunha vai estar em contato com a empresa Urbana. não mudou a regra, é preciso aumentar o número de linhas porque continua proibido o transporte de passageiros em pé. Prefeito, gostaria de saber, naquela tabela que o senhor mostrou, diz que vai ser considerado o número de internações por SRAG. Volta lá na tabela, volta lá na tabela, por favor. Sim? Pode falar, Cláudio. Só que a SRAG, ela tem como causa também a influência, não só a Covid. Sim. Aliás... Aquela tabela o Ministério da Saúde definiu como... Como é que vocês vão quantificar isso? Não, você não quantifica. É uma coisa que eu perguntei para a doutora Milene. Você não quantifica, você não diferencia o que é coronavírus de H1N1 e influenza. Você leva em consideração, volta lá para mim, por favor. Aí, para aí. Eu vou só tirar o microfone aqui um segundinho, mas tem os outros microfones aqui, não dá. Olha só. Agora eu venho aqui e falo, só para passar para você. Aqui, olha. É síndrome de respiratória aguda. Pode ter doença e pode ter corona, porque não interessa. O que ele procura, o que ele procura dentro dessa tabela, o que ele procura levar em consideração o quê? A palavra. Vulnerabilidade. Se o seu leito de UTI está cheio, você está mais vulnerável. Se você tem mais leitos de UTIs vazios, você está menos vulnerável. Então, os pacientes para compor essa regra não são os pacientes de COVID. São os pacientes que estão com síndrome respiratória aguda grave. Então, vamos supor, eu tenho 30 leitos exclusivos para o município de Anápolis. Se eu tenho três pacientes com síndrome respiratória aguda grave, isso dá quantos por cento de 30? 10%. Então, eu estou na primeira coluna. Quando eu tiver sete pacientes, sete dá mais que 20%. Eu passo para a segunda coluna. Quando eu tiver ali 13 pacientes, eu passo para a terceira coluna, acima de 40. Então, isso aí são pacientes com síndrome respiratória aguda grave. São pacientes que precisam de quê? Do ventilador e do monitor. Certo? Por isso é que leva em consideração toda a síndrome respiratória. Perguntas? Ok? Ok? Os 12 protocolos. Eu acho que não tem necessidade. É muito grande, é muito extenso. E aí, então, só para poder encerrar, agradecer a todos vocês. vocês, você tem impresso, Gubil, não, não é? Os itens? Os eixos? Ele vai abrir lá. Você tem no celular? Bem, pessoal, e aí, agradecer mais uma vez a todos vocês, a imprensa, que tem feito um trabalho excepcional. é vocês que conseguem levar as notícias reais, é vocês que conseguem levar as notícias que dão tranquilidade à população. Então, nós temos trabalhado de forma muito responsável, e aqui nós temos um resumo dos protocolos. É o eixo saúde. Tá, então aqui é só um exemplo mesmo, porque se eu for ler para todos os eixos, um calhamaço de papel desse aqui, não vai dar, né? Então, isso aqui é o que é chamado protocolo. Se você lá ficou estabelecido o seu KINAI e disse que você tem que obedecer ao eixo saúde, você vai levar em consideração tudo que vai estar lá no eixo saúde. Então, para poder ser mais didático ainda, vamos lá para poder encerrar. Se você é empresário, você vai chegar e vai entrar no site da prefeitura através do seu KINAI principal, você vai consultar quando é que você pode estar aberto, quando é que você não vai estar aberto e qual é o protocolo que você tem que seguir. Para a população saber, vou sair de casa, o que está aberto e o que não está aberto? Vai ser disponibilizado nas redes sociais da prefeitura, certo? Todo um resumo dessas autorizações de funcionamento. Mas é importante, nós não podemos terminar isso aqui e gostaria muito que cada um de vocês que estão aqui hoje pudessem ir nos jornais, nos blogs, nas rádios. É importante todo mundo respeitar e sair de casa com máscara. Com máscara. isso é muito importante. É muito importante que as pessoas do grupo de risco permaneçam em casa. E é muito importante que cada um de vocês, anapolinos, tenha uma consciência que nós precisamos estar juntos e unidos para enfrentar esse problema que realmente tem gerado tantos transtornos. então ali, anexos, vamos lá. Espera aí. Então você foi lá, é do eixo na área da saúde, observou se você pode estar aberto ou não, quando você pode estar aberto e vai procurar o anexo 1, protocolo de saúde. Se for transporte, protocolo de transporte, protocolo de higiene, de alimentação, construção civil, agropecuário, serviços essenciais, protocolo de entretenimento e lazer, que vai estar falando o que pode, o que não pode, protocolo de aglomerações de pessoas, protocolo dos serviços não essenciais e um protocolo geral que serve para todos aqueles outros que não foram citados atrás. E, por fim, um protocolo de flexibilização pelo rol da classificação nacional das atividades econômicas pelo CNAE. Só recapitulando, ali você não tem nada a respeito de educação, mas até quinta-feira nós teremos novidades no que diz respeito ao funcionamento das escolas. No mais, que Deus possa abençoar cada um de nós e que possa nos dar sabedoria para que a gente continue enfrentando essa pandemia. Um abraço, fiquem com Deus. e que Deus possa abençoar